Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Confesso, rapaziada, que não é a primeira vez que eu tento gravar esse vídeo, é a décima, décima primeira, décima segunda, porque é um vídeo muito difícil, é um jogo, esse Atlético e Grêmio, que pode parecer uma simples terceira rodada de campeonato brasileiro, mas tá longe de ser uma simples rodada de campeonato brasileiro. É um reencontro muito significativo para o torcedor atleticano e eu quero achar as palavras certas, porque o Thiago faz o que ele quiser da vida dele, eu não tô falando de mim, tô falando do Thiago Nunes, do Thiago que realmente importa, ele faz o que ele quiser, ele poderia permanecer no Atlético, ele sabia que a torcida queria a permanência dele, ele sabia que a diretoria queria a permanência dele, ele sabia que os atletas queriam a permanência dele, isso tudo foi extremamente demonstrado para ele. Mas ele entendeu que ele precisava de novos objetivos, precisava de novos desafios, é direito dele, é direito dele. Só que agora, eu tenho certeza que o torcedor do Atlético tá sentindo um gostinho não de vingança, mas de mostrar também que o clube sobrevive sendo o Thiago. É aquela velha história, né? Ex, encontrando ex, todo mundo tentando provar quem tá melhor, eu confesso, cara, uma das coisas que eu menos quero que aconteça na minha vida é encontrar minha ex, até porque eu acho que eu não tô melhor que ela. Então, é um sentimento muito complicado, é um sentimento muito difícil. E quando a gente entrar nas lives aqui, a gente vê vários e vários comentários extremamente significativos de torcedores falando, cara, eu lembro até hoje o dia que ele comunicou a saída, eu chorei, chorei, chorei. Isso a gente tá falando dos torcedores mais jovens, que realmente tiveram essa primeira fase como atleticano, vitórias, títulos, conquistas, e todas elas sendo comandadas pelo Thiago. E dos torcedores mais velhos também, torcedores que viram a estruturação do clube, viram o crescimento do clube. Passaram por anos muito bonitos, 99, 2001, mas passaram por traumas bem significativos, 2004, 2005, 2013, rebaixamento em 2011. Então, são situações assim que unem os torcedores. Todo o simbolismo que o Thiago causou, toda a tristeza que o Thiago causou. E o passado, cara, se a gente for olhar com razão, é pra ficar pro passado, já passou, são coisas assim que não vão voltar. A gente até brinca nas lives, ah, sempre tem as viúvas do Thiago Nunes. Mas o passado, cara, ele tem um poder, ele tem um poder, porque, ainda mais quando você é feliz no passado. Porque você quer repetir aquele tipo de situação, você quer viver novamente. Tenho certeza que o torcedor que estava na arena contra o Boca, vendo o Thiago Nunes, um cara capaz de fazer o Atlético voltar a vencer da maneira que venceu do Boca. Ver o Thiago Nunes, um cara capaz de botar o Atlético novamente no caminho dos títulos. Mas, muito se fala disso no mercado do futebol, e eu aprendi isso com o pessoal da Futre, que, na maioria das vezes, a gente não quer o Thiago Nunes de volta. O Thiago Nunes, que em muitos momentos errou, o Thiago Nunes, que em muitos momentos não teve soluções para problemas óbvios do Atlético. A gente quer a portabilidade de alguns desempenhos. Então, o Thiago Nunes não significa ser campeão sul-americano, não significa ser campeão da Copa do Brasil, não significa ser campeão da Levan Cup, não significa ser campeão estadual. Em algum momento significou. Mas, nada no futebol é eterno. Nada no futebol é imutável. Futebol é muito legal por causa disso. Futebol é extremamente divertido, porque a gente tem uma situação muito óbvia, que pode ser tranquilamente repaginada. E a luta do Atlético deve ser essa. Enquanto contra o Thiago, eu tenho certeza que vai marcar muito os torcedores. E o Thiago está com um time melhor que o Atlético. O Thiago tem um Ferreirinha, o Thiago tem um Diogo Souza, o Thiago pode ter um Douglas Costa, tem um Rafinha, tem um Matheus Henrique. No final das contas, as armas do Thiago são melhores que as armas do Atlético. E tem mais grana para contratar. Se o Thiago realmente bater o pé, quem sabe pode tirar o Nicão. Mas eu acho que a graça do jogo está aí. A graça desse Atlético Grêmio está aí. É a graça de ver o Thiago bem. Ver o Thiago até o momento invicto no banco de reservas do Grêmio. E aí sim, como falou nas redes sociais, cometeu o crime. Porque, cara, muita gente está botando Ah, vai ser o jogo que vai realmente provar o que o Atlético vai fazer na temporada. Não vai, gente. Não vai. Times que até mesmo o Thiago treinou, não conseguiram ganhar do Grêmio na arena. Ganhar do Grêmio em Porto Alegre é extremamente difícil. É uma missão extremamente complicada. Se o Atlético perder de 2x3x0, não vai dizer absolutamente nada sobre a temporada. Quando você senta e planeja a temporada do Atlético, provavelmente você vai botar uma derrota no jogo contra o Grêmio. Provavelmente você vai botar uma derrota. Porque é natural. É natural. É um time que se mantém extremamente competitivo ao longo das temporadas. É um time que tem uma boa organização financeira. Quando se fala em superávit, a gente fala de Atlético e Grêmio no futebol brasileiro. Sabe? Mas ganhar ia ser gostoso demais. Ganhar pode ser gostoso demais. A vitória não está descartada. É mostrar para o Thiago, mostrar para o Brasil, mas talvez mostrar para si mesmo, que mesmo sem personagens do passado, que fizeram história, o Atlético se mantém competitivo. É muito daquela frase que rola muito em páginas de futebol, de rede social. Os jogadores passam, o Atlético fica. A questão é qual o Atlético fica. Eu espero que fique um Atlético forte na defesa. Espero que fique um Atlético forte nas transições. Eu espero que fique um Atlético eficaz na hora de matar o jogo. Esse Atlético que eu quero ver com o Thiago Nunes, com o Antônio Oliveira, com o próximo técnico, com o próximo, próximo técnico, com o Rony, com o Carlos Eduardo, com o Bruno Guimarães, com o Christian, com, sei lá, Marco Rubem e Renato Kaiser. Independente do personagem, camisa do furacão precisa simbolizar alguns conceitos que vão sempre estar estabelecendo o Atlético em brigas que o torcedor quer ter. Não é briga pelo rebaixamento, não é briga para voltar para a Série A, é briga por libertadores, é briga por título. Então, no final das contas, o passado é muito bonito. E eu acho que, querendo ou não, o passado consegue influenciar bastante no futuro. Se não fosse os resultados e a capacidade de desenvolvimento do Thiago, provavelmente o Atlético não teria o conforto financeiro que tem hoje. Provavelmente não. Mas a partir do momento que o passado foi, a gente conseguiu usufruir, a gente conseguiu crescer, a gente conseguiu se estabelecer, o passado já fez o papel dele. Mas é isso, é o passado. E agora a gente tem algo que gera muito medo em muita gente, inclusive em mim, que é o futuro. Quando a gente fala, ah, a gente só ganhou de times fracos, quero ver quando a gente enfrentar times mais fortes lá na frente, é medo do futuro. Mas pensando, é um time que pode encarar o futuro. É um elenco que pode encarar o futuro. Porque, levando em consideração o próprio time do Grêmio, até um ano atrás, o Ferreira não era nada. O futuro mostrou que ele é um grande jogador. Duas temporadas atrás, Diego Souza estava na reserva do Botafogo. O futuro mostrou que ele ainda podia render. Seis meses atrás, o Rafinha estava na Grécia tentando voltar para o Brasil. Está aí. O futuro estabelece algumas histórias, algumas narrativas, mas isso depende de cada um. Isso depende de cada um. Então eu não quero saber mais do Tiago. Quero saber agora do Antônio, quero saber do Paulo, quero saber do Bernardo, quero saber do Santos, do Tiago, Heleno, profissionais que estavam no passado, mas vão estar no futuro, mas também de Abner, de Kelvin, de Christian, de Cadu, de Nicão. Quero ver esses caras escrevendo as próximas páginas da história do Atlético. E no final das contas, como eu disse, os capítulos 2018 e 2019 não vão ser apagados nunca. Não vão ser apagados nunca. Mas passou. Agora o capítulo 2020 já foi escrito, o capítulo 2021 está sendo escrito, tem o 2022. E são autores diferentes, são olíricos diferentes, mas eu espero que a história seja bem parecida no final das contas. Que a história tenha um desfecho bem parecido. Porque, vamos ser sinceros, a fórmula que o Atlético está usando é até parecida. Fazer uma aposta, dar um tempinho para ele se organizar e tal. E eu vou te falar, agora é informação, não é opinião. Tem muitos jogadores que preferem o Antônio do que o Thiago ali no vestiário. Isso aí é informação, não é opinião. Então, no final das contas, o que eu posso falar é coragem, furacão. Coragem para encarar o futuro. E principalmente, coragem para esquecer o passado. eu vou te ver. O que é isso?